As coisas mudaram drasticamente e se insistir em manter a acusação, quem vamos ter que levar presa para a capital do estado será a senhora. Nesta segunda, 5h20 da tarde, o caminho parece livre. Eu adorei ter fugido com você. Mas esse amor ainda precisa encarar. Você viu? Era a caminhonete do Juliano. Segue ela. Muitos obstáculos. Entenda que aquele estúpido nunca mais vai te ver. Ele deu, acelera, por favor. Últimas semanas de Meu Pecado. Tchau.